Olá pessoas, eu sou a Ralu. Eu sou a Gabriela. E você querendo ou não. Então, galera, vocês gostam muito que a gente traz vídeo desse canal. A gente trouxe a primeira vez, vocês gostaram muito e muitas pessoas pediram pra trazer esse aqui. Tem muitos vídeos, esse vídeo tem lá do primeiro, né? Mas aí é muito antigo, tipo, quatro anos atrás e tudo, eu não sei. Então a gente vai trazer alguns aleatórios assim que vocês estão pedindo, beleza? Então deixa aqui embaixo o vídeo que vocês querem mais que a gente traga dele, beleza? E qual o vídeo que tiramos hoje, minha chachatinha de mel? As maiores burriças ditas na TV brasileira. Parte 3. A gente fez a parte 2 e a parte outra, sei lá, não sei. Parte outra. Uma outra parte aí. Link em cima do vídeo, canal fala de tudo. Tchau. Nosso canal voltou de jogos, tá, galera? Link em cima do vídeo aí, vídeo todo dia. É claro que teríamos uma parte 3 desse show de ovores da televisão brasileira. Então vamos começar com o Passa ou Repassa. Programa esse que eu via desde quando era criança. E já nessa época já tinha percebido que o futuro do Brasil tava perdido com esses estudantes. O órgão muscular, o órgão muscular da degustação é a... Ai, o... O útero. Eu não creio. O órgão muscular da degustação é o útero. E não para por aí. Caralho. Vamos lá, atenção. O potro é o filho do... Ai, ai. Caralho. Vergonha. Como é chamada a torre localizada em Paris? Torre de Pisa. Torre de Pisa. Torre aí, filho. Torta nela, vai lá. Uuuu... Opa! Entrava a torta até no cérebro. Agora vejam só o número que ele de imensa dessa resposta. Quais são os 3 estados do Brasil que tem as palavras norte ou sul em seus nomes? Quais são os 3 estados do Brasil que tem as palavras norte ou sul em seus nomes? Quais são os estados? São 3 que tem, terminando o nome, patati-patatá do sul, patati-patatá do norte. Norte, nordeste e centro-oeste. Uuuu... Muito bem, dá uma tortada nele, não vou usar mais. Esse cara é uma laranja. Pelo menos nessa época as tortadas eram na raiva. Uuuu... 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 Ao contrário de hoje em dia que a tortada é essa baitulagem sem graça. Saudade quando davam tortada para tirar sangue. São de origem animal. Se a mulher de porta ali volta, vai devagar, vai. Caralho! Outro programa era um fantasia. Tem gente famosa, não pode balançar o cabelo. Um programa de gincana ao vivo, onde gente sem noção nenhuma participava por telefone. Para! Milton! Quem é? É a outra negona! Como assim? E também tinha essas lindas meninas que dançavam toda vez em bolsas de fora do vídeo. Caralho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Caralho! 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 Mano! Que vergonha do caralho! 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 Que doenteira! E ele nacional! Caralho! Caralho! É um pedra! Que doenteira! Que doenteira! Caralho! Mas trocar as letras é uma das coisas que mais acontece no programa do Roda Roda Jequiti Programa que as revendedoras desses perfumes com cheiro de suor de bunda participam Os participantes tem que darem letras até descobrirem uma palavra secreta no painel Mas tem umas que parecem que foram reprovadas no nivelamento no maternal O SBT valendo 500 reais uma letra T T de serrote T T de serrote T de serrote Serrote no final, mas... T de serrote É, errada não dá não Não, sim, mas o objetivo é... É, você sempre tem que falar a palavra do Anísio, mas ela tá errada Não tá errado, serrote não tem T 500 reais Letra L, de elefante Letra L, de elefante É, tipo, não tá errado De elefante Elefante É Oh, deixa eu passar Cada um coloca a trouva onde quer Errado não tá, porra A pessoa que tem que parar de falar o início, né Uma letra Mas ainda é errado não E de amor E de amor E de amor é só Ai, hum Letra C C C C C de Sebastião C de... Prefere C R de ervilha É, mas pro objetivo tá R de ervilha Tem painel Uma letra por 100 reais Letra zero Mas se essas pessoas me davam vontade de chorar R de ervilha Tinha gente que não sabia responder umas perguntas básicas que não sei como chegaram nessa idade ainda vivas Wilson, um século tem quantos anos? A resposta número um diz que um século tem 50 anos A resposta número dois diz que um século tem 100 anos A resposta número três diz que um século tem mil anos E a resposta número quatro diz que um século tem 1500 anos O que é que você faz? Você pula, joga, para, ou pede-socorro? O que é que você chega? Você? Pula 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 E essa mulher Que não sabia responder umas perguntas que até um mudo responderia Quantas folhas tem um trevo da sorte? A resposta número um diz que tem três folhas A resposta número dois diz que tem quatro folhas A resposta número três diz que tem cinco folhas E a resposta número quatro diz que o trevo da sorte tem seis folhas E agora o que é que você faz? Pede-socorro Pede-socorro? Que pergunta difícil de responder, muito geral E tem mais Qual é chamada a doença que está clareando a pele de Michael Jackson? Astigmatismo Pedofilia Vitíligo ou bruxismo? O marido já está pensando no divórcio Caralho Essa é tão fácil Eu estou feliz Quem é o pai da Chiquinha? A resposta número um é o professor Girafares A resposta número dois é o Seu Madruga A resposta número três é o Seu Madruga E a resposta número quatro é o Yo-Yo Você joga, pula, pede-socorro ou para? Gente Gente Palhaça Pela sua resposta Aleluia Pela sua resposta A resposta número três é o Seu Madruga Eu sou madruga Porra A resposta número três é o Seu Madruga A resposta número três é o Seu Madruga A resposta número três é o Seu Madruga Tô Só para a resposta número três é o Seu Madruga Olha, tá Até Mas acho que é pior Foi essa Jagunça que devia viver numa caverna já que não conseguia responder nada. Qual é o resultado da oxidação do ferro? Por que o ferro fica oxidado, fica enferrujado? O resultado é um ferrão? O resultado é ferroada? O resultado é ferrugem? O resultado é ferreiro? Eu tô em dúvida. Em dúvida? Não tô em dúvida. Vou pedir ajuda. Tem certeza que tá em dúvida? Tô. Vamos lá. Vamos para os universitários. Muito bem. Então, é ferrão, é ferroada, é ferrugem ou é ferreiro? Alternativa 3, ferrugem. Ferrugem também. Ferrugem. Ferrugem, ferrugem, ferrugem. Vai essa aí, tá na cara. Valendo 900 reais. Qual é a resposta certa? Certa resposta. Mas eu vi muitos desses universitários erraram já, também, tá? Em qual país fica a grande muralha construída pelo homem? Essa grande muralha... Fica no Japão? Fica na China. Gente. Fica no Japão ou fica na Índia? Não. Você só pode estar de sacanagem. E é claro que não podia faltar esse clássico. Valendo 2 mil reais o que é a Via Láctea. A Via Láctea é uma marca de leite? A Via Láctea é uma civilização antiga? A Via Láctea é uma marca de carro? Ou a Via Láctea é uma galáxia? Meu Deus. É o número 1, a marca de leite. Você pode parar se você quiser e ganhar mil reais. Não é à toa que o Silvio Santos parou com o programa. Se ele tivesse continuado, ele já teria infartado há muito tempo. Oi. Oi. E é claro que não podia faltar o Mega Senha. Programa com essa gente mal parida que não serve nem para sair de casa. E? Amor? Boa! Vai, tem que falar. Peixe? Água? Mulher? Piranha? O que? Vai, vai, vai! Beatles, John! John! Beatles, John! Beatles, John! Não sei! Você tem 20 segundos, Ana! John Lanner! Lanner? Porra! Blu, blu! Eu sei, Blu! Serginho? Não, pula! 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 Eu ouvi uma palavra. É o Piru! Para ter feito essa cara, ela deve ser evangélica. É o Piru! Urmul! Ursinho! Blau, blau! Pula! Palavra na tela, já! Cor! Branca! Roxo! Oceano! Puxo! É uma gênia! Come! Bebe! Gente! Urubu! Caralho! Bonzinho, ruim! Wesley, Snipes! Brasileiro, 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 peçonhento! O Wesley Snipes! Minhoca! Minhoca! Grande! Comprida! Serpente? Serpente não, é peçonhento, porra! Ele falou, peçonhento! Falou? Arrou minhoca! Fiquedo! Pula! Sogra! Dragão! Dragão! Você é Sogra? Mas... Caralho! Você é a Sogra que a gente vem vendo? Perdeu o jogo, mas ganhou a piada! Bom, se gostaram, dêem aquele like padrão e... E de irmão de gatinho, né? Eu leio todos os comentários. E como sempre, agradecer aos membros do canal. Eu e meus felinos famintos amamos todos vocês. Graças à ajuda de todos, os bichanos estão parrudos como um boi. Quem quiser apadrinhar os gatunos e ajudar também, é só clicar nos links na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Pintinho! É. Muito, assim... Muita gente burra mesmo, né? Tipo, lógico que a gente não entende de tudo. Lógico que muita parada que a gente... Tem palavras que a gente se perde. Eu, principalmente, nossa, não confundo muito em muitos aspectos. Mas, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande com C, Cedilha e X. Nossa, é muito complicado pra mim, às vezes. Eu acho que praticamente quase o Brasil inteiro deve ter essa... Mas a gente, assim, cara, num conhecimento geral, a gente não é tão burro assim, não, cara. Não sei se a pessoa ficar nervosa porque tá na frente da câmera ali gravando. Não sei. É estranho. Mas, se eu gostei, por vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve no nosso canal e se gostou desse seu like. Se gostou, compartilhe com todos os amigos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Um abraço. Um beijinho. Valeu, caralho. Que vergonha, né, mano? Que parada ao vivo.